Oi pessoal, aqui é a Ana, de novo eu estou aqui na segunda etapa da Copa do Mundo, agora em Bratislava, na Eslováquia. Hoje foi o primeiro dia de competições, eu acabei de me classificar em quarto lugar no K1 feminino, em primeiro na C1 feminina. E amanhã tem semifinal, o Brasil vai estar na água, espero que vocês continuem na torcida e beijão. Obrigada!